Olha, a Igreja Presbiteriana Central de Mossoró promoveu uma 15 voluntário numa ação com o tema Conecte-se Bem no final de semana. As atividades aconteceram na Escola Municipal Professor Manuel Assis, no bairro 12 Anos. Dona Dalva aproveitou a ação que estava acontecendo na Escola Municipal Professor Manuel Assis, no bairro 12 Anos, para cortar o cabelo. Dona Dalva, hoje veio cortar o cabelo, como é que vai ser o corte? É bem baixinho assim, bem rebaixadinho, sabe? Porque eu gosto de cabelo, não gosto de cabelo grande não. Cabelo curtinho? Bem curtinho, bem rebaixadinho assim, muito rebaixadinho não, né? Mas não é parecido com o seu. Com o meu? Mas eu acho que ainda está muito. O que a senhora acha desse tipo de ação para a comunidade? Ah, eu gosto, é ótimo, é muito bom. Assim como Dona Dalva, outras pessoas participaram da ação do Mackenzie Voluntário, promovida pela Igreja Presbiteriana Central de Mossoró. Esta é a nona edição do Mackenzie Voluntário, com o tema Conecte-se Bem. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento não acontecia há dois anos. O Mackenzie Voluntário é um dia de ação social que acontece no Brasil todo. Antes acontecia só no mês de outubro, agora acontece durante todo o ano, onde os irmãos se unem, por meio dos seus talentos, dos seus dons, na área de saúde, na área de direito e outras áreas, para dar suporte à comunidade e prestar serviço a eles, visando não apenas o bem espiritual, mas também o bem físico. Foram serviços gratuitos para toda a comunidade, como verificação de glicemia, cortes de cabelo e vacinação, por exemplo. Como contra a Covid-19, nosso assistente técnico, o Alcacir, tomou contra a influenza e febre amarela. A UERN foi parceira da ação. A gente da Faculdade de Enfermagem veio dar um suporte na parte da saúde, então a gente está hoje fazendo aqui uma triagem com verificação de pressão arterial, atividades educativas, verificação de glicemia capilar, e também a gente está dando apoio na vacinação. Tanto vacinação para a Covid, como vacinação para a influenza. É mais uma oportunidade de levar as ações da nossa universidade para a sociedade. Hoje aqui nós temos alunos de educação física, de enfermagem e todos conectados ao bem. Recebemos esse chamado da Igreja Central Presbiteriana, através do pastor Samuel, e estamos muito felizes de poder, neste momento, também estar disponibilizando os nossos serviços, as nossas ações à população. Obrigado. Obrigado.